Ravasqueira seleção do ano rosé, um vinho eminentemente gastronómico que procura o balanço perfeito entre textura, estrutura e acidez. É um vinho que precisa de estar à mesa, é um vinho que foi estagiado em madeira, levemente, e é essa madeira que lhe dá uma extra camada de complexidade. Frutas do bosque, alguma flor de laranjeira e tangerina. É um vinho que, certamente, ficará bem na sua mesa. Prove.